E na tarde desta terça-feira, um homem foi preso porque roubou uma joalheria no sábado e hoje estava tentando roubar outra joalheria na área central aqui da cidade. Eu vou conversar agora com o cabo da PM, o Freitas, ele que participou desta ocorrência e tem mais informações. Freitas, conta pra gente como é que foi. Vocês receberam denúncias? Positivo. Essa equipe estava em patrulhamento pela área da 4ª Companhia, no momento em que o Copom pagou que tinha um indivíduo com atitude suspeita dentro da galeria, portando uma mochila nas costas. Ao abordar o indivíduo, foi localizado com o mesmo uma pistola da marca Imbel, calibre 380, o qual estava na cintura do mesmo. E foi utilizado de força pra conter o indivíduo que estava muito agressivo pelo local, juntamente com a Carrocan e os demais diretores da 4ª Companhia. No sábado passado, ele já havia realizado um roubo em uma joalheria na rua Benjamim. Positivo. Já havia realizado. Inclusive, tentou hoje novamente, na mesma relojoaria. As vítimas já estão comparecendo pelo plantão policial, que já foi mais de cinco vítimas que já estão pelo local, o qual reconheceu o mesmo, a roupa que ele efetuou o roubo e a pistola que o mesmo estava apresentando. Então, hoje, Freitas, ele ia roubar novamente a joalheria da Benjamim e já estava se preparando pra entrar em outra joalheria? Com certeza. O indivíduo já é bem conhecido aqui, já tem vários BOs onde o mesmo compareceu efetuando os roubos. Agora, ele estava usando a mesma roupa? As vítimas reconheceram? A roupa que a vítima reconheceu estava dentro da mochila dele, que era uma blusa de moletom vermelha, e foi reconhecido bem como também ficou reconhecida a arma que ele estava apontando pras vítimas. Hoje, ele não conseguiu, no caso, efetuar o roubo? Hoje não, devido à intervenção da Polícia Militar. Foi difícil? Com certeza, foi difícil. Foi na área central e ele estava apontando uma arma? Positivo. Dentro da galeria, na área central, ali, na 15 de novembro. E aí, foi por atitudes suspeitas que avisaram as PM? Positivo. Na verdade, uma das vítimas reconheceu o indivíduo, o qual já havia feito o roubo no sábado, e quando ele passou na redondeza, ele já ligou no 90, e através da denúncia, essa equipe se deslocou para o local dos fatos, até a abordagem do indivíduo. Agora, nesse caso, como ele já foi reconhecido pelas vítimas, ele vai permanecer preso? Com certeza. Vai ser preso por roubo e porte legal de arma, uma vez que a arma também é pinada. A equipe da ROCAM que realizou esta ocorrência? Isso, positivo. A equipe da ROCAM. Tá certo. Obrigada pelas informações. Mônica Camolesi, para o programa Piracicaba Agora. Tchau. Tchau.